Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Por que cozinhar vegetais com casca preserva seus nutrientes? Vamos lá! Você sabia que muitos nutrientes se concentram na casca dos vegetais? Pois é, muitas vezes, ao descascar um vegetal, estamos jogando fora a parte mais nutritiva. Vamos pegar como exemplo a batata. A casca da batata é rica em fibras, vitamina C e B, 6, potássio e ferro. Quando cozinhamos a batata com casca, todos esses nutrientes são preservados. A cenoura é outro exemplo. A casca da cenoura possui uma grande quantidade de vitamina A, um nutriente essencial para a saúde dos olhos. Cozinhar a cenoura com casca permite que essa vitamina seja melhor absorvida pelo nosso organismo. Da mesma forma, a casca do pepino é rica em vitamina K, um nutriente que contribui para a saúde dos ossos. Ao cozinhar o pepino com casca, você garante que essa vitamina não seja perdida. Agora você deve estar se perguntando, mas e o sabor? Bom, na maioria dos casos, a casca dos vegetais não altera o sabor do prato. Na verdade, muitas vezes a casca adiciona uma textura extra que pode ser muito agradável. É claro que é importante lavar bem os vegetais antes de cozinhar. Isso garante que qualquer sujeira ou pesticida seja removido. E lembre-se, sempre que possível, opte por vegetais orgânicos. Pode parecer um pequeno detalhe, mas cozinhar vegetais com casca é uma maneira simples e eficaz de aumentar o valor nutricional dos seus pratos. E o melhor de tudo é que não requer nenhum esforço extra. Então, da próxima vez que você for cozinhar um vegetal, pense duas vezes antes de descascar. Você pode estar jogando fora uma fonte valiosa de nutrientes. Esperamos que tenham gostado desta dica. Fiquem atentos para mais dicas sobre como aproveitar ao máximo os nutrientes dos alimentos. Até a próxima!